Olá pra dois, tudo bem? Tia Jaque está aqui pra explicar pra vocês uma folhinha lá do poema que a Tia Jaque colocou lá no arquivo pra vocês. Olha aqui ó, o poema Minha Escola. Primeiro, Tia Jaque vai explicar o que significa poema. Poema são histórias, né, que tem, que as pessoas escrevem poemas de amor, de alegria, sempre tem um título. E poema também são compostos por estrofes e versos. Estrofes são pedacinhos da história. Por exemplo, aqui nessa história tem uma estrofe só, porque ó, tá com um pedaço da história. Se tivesse esse pedaço, um espacinho aqui e mais um pedaço, teria duas estrofes, entendeu? Então estrofes são pedacinhos da história, tá? E versos são essas frases que tem aqui, ó. Essa linha aqui tem uma frase, essa outra linha tem outra. Então aqui nessa história, nesse poema, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito versos, oito frases, né? Então essa historinha a gente tem uma estrofe, um pedacinho da história e oito versos, oito frases aqui alinhado, em cada linha, na linha, né? Então, poemas são histórias que são compostas por estrofes e versos. Aí, ó, nessa historinha aqui, que a Tia Jaque vai ler pra vocês agora, que se chama Minha Escola. Quando eu vou para a minha escola, tenho muito o que fazer. Pulo, brinco, faço arte, mas também quero aprender. Meus amigos lá da sala são pequenos como eu, dão risadas e são alegres, são bacanas e os seus. Esse poema, ó, fala de uma escola e pergunta como que é a sua escola, como que vocês acham que é a sua escola, as pessoas que estudam nela, as pessoas que trabalham nela. Aí você vai conversar com a mamãe, vai falar como que você acha que é a sua escola. Depois disso, você vai fazer uma escola de dobradura. Vai pegar um pedaço de papel, ó, metade de uma folha de ofício, vai dobrar no meio pra ficar marcadinho. Vai, ó, abrir de novo. Essa ponta você vai colocar, ó, aqui assim. Vai deixar essa ponta assim. E essa parte de cima, pra fazer o telhado da sua escola, você vai colocar pra baixo. E assim está pronta a nossa escola. Mas a sua escola é assim? Toda branca? Não, né? Então você vai pintar, vai desenhar você, vai desenhar a porta, vai desenhar tudo que você acha que tem na sua escola. Tá bom? Deixa bem colorido que a Tia Jaque vai pintar o dela pra mostrar como que ficou. Está pronto a minha escola, ó. Desenhei a rampa, a salinha, ó. As pessoas que estudam nela. Desenhei o tio Gerson, a porta. Aí vocês fazem do jeitinho de vocês. Depois de montar a escola, você vai colar lá na sua folhinha. A sua escola. Ó, cola aqui assim na folha, lá embaixo, tá? E vai ficar assim a nossa atividade. Tá vendo? Caso você não consiga imprimir a folhinha, você pode fazer a dobradura da escola e colar em uma folha separada. Guardar e quando a gente voltar, a Tia Jaque vê. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.